Tá doendo pra caralho mesmo Tá doendo Meu Deus Porra Gravenberg Tu é foda né Como é que tu é um gol desse cara Então diz seu pai que você tá magrinha amor Então se ele ver eu, fala que eu tô vegetando Ah, porra, não é assim também não Não é assim também não Tu vai falar assim Não, namorar ouve mais velho, tudo bem Agora eu desinterro Não vai dar Não é que você sabe tocar assim Impressionante como a Konami ajuda Um filhinho de corno Eu também não Caralho, a imagem tá linda pra porra Ô Zé, vamos jogar, joga melhor que você aí Ô Zé, tá dormindo aí Ele foi acender o fuminho fininho Ixi, maria, ele foi Agora a raia Ah, você não viu o que ele falou Que ele vai anestesiar ele Tomei, tomei caralho Você não pode, você tá com dor de dente Se você quiser pode ir Não posso, seu tomadinho O vento vai descarregado Senão você vai virar uma asa delta Eu tô saindo na bola né, Ronaldo Essa bola aí é foda Passou quatro jogador Meu João Felix do nada chega ali Caralho, vai dar certo aí né E agora o amigo Tony Hayter A ofensa e o smart time né Tem um time aqui né No par de tomeraliza no Aokilson né Da par de aqui eu só Só preocupo com o Johnny e com o Wilson Não é na trave Não é dois, três do boleiro na trave Tá bom Konami, tá bom Você que eu joguei e fosse com você Ganhei todas as duas viu Tá bom Konami Mentira, que contista Você não falou que é, não é o football que você tá jogando É o football Johnny, mas não pode Não pode acontecer essas coisas Johnny Não pode acontecer essas coisas Johnny Não vai quebrar esse tabu então O cara saiu da bola mano, o cara saiu da bola bicho Ele tava na bola e ele saiu Agora eu vou fudir Tá aqui ó, tá aqui Na trave do cara Ixi, jogo travou aqui É daquele jeito viu Johnny Meu nome é pronto Melhor de três então Vambora hein Vem jogo travou, vem jogo travou Tem um cara de zapa ali que tá virado um ciriri ali ó É, tem, tem, tem No que rapaz? Que isso Nildão O Nildão tá demais pô O barriga tá muito Pede, mas não pega piada velho Nildão pegou pesado viu Mano, eu vou pedir música Três bolas na trave velho Eu vou pedir música O Alex falou que foi jogado Tá vindo depois das duas, agora tá manhã Não tem ninguém jogando Pô, joga aí Ô Nildão, ô Nildão Oi Atenção, só pra que você falou que você ganha de mim Melhor de três então Ficou donado Melhor de três Só que aí é pra jogar Meu Deus, o valeiro dele pipou Meu Deus Pra apanhar e ficar calado Ganha o Henrique pô Não, é Não é pra Pra ratear aqui na farra Não é não, não é não Pra ficar calado Caralho Jogar o que? Copa ou joga? Mas ele irou Qual é que vai jogar Não, o Copa não é o X1 Pode ser também Copa X1 Ai caralho Ai caralho Eu tô apresenta Bora campeão Segura o cara aí Segura esse Hallad aí Não, não, meu Deus Bora, vamo, vamo Aqui, ó Fula Sozinho Meu Deus Meu Deus Olha Meu Deus Olha como E aí, Tchentina Onde você tá? Marcos, você vai fazer sala Ou vai entrar? Caraca, perdi 2x0 Olha, velho Não, não precisa nem me gaiolar, Nildão O jogo é pra ele, pô 2x0, o cara tá me gaiolando, velho O pior que é que foi o melhor em campo Melhor Deixa eu botar aqui Olha aí, Nildão Olha, tem um cara ali, pô Eu quero ver se sai e segue isso aí Vai sai e segue? Olha o Johnny Oh Tá vendo, ele tá de sniper, velho Olha, tem cara aqui, não morro, não morro, não morro, não morro, não morro Porra, ela pode entrar lá Esse life é um bosta, né, velho? O cara tá me gaiolando, velho O cara tá me gaiolando, velho O cara tá me gaiolando, velho Gaiolando, velho Tá jogando todo dia, velho Ai, caralho É que é o que eu tô jogando, aí, porque pra mim é melhor ficar, às vezes eu jogar deitado, sabe? Aí, aí Esse cara é um bosta, velho Caralho, o cara me gaiolou, velho Tá calmo, VT Beleza, tô ok Tá em chute, gente Beleza, nós tá marcando aqui só, velho Tem cara ali, ó Mano, eu tô sem arma, velho, aí é foda, velho Cadê seu loadout? Olha, perdi, eu morri Bora ver, pra isso Onde você morreu? Agora, porra, ali no galpão Ó, o cara tá caindo aqui, ó Aqui, 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 isso É onde tava nossa caixa Lá, tem dois ali, tem dois Deixa eu salvar aqui É dois, é dois que tem Opa, a jogada tá, jogada tá Eles vão tentar subir aqui Opa, a jogada tá, jogada tá Opa, a 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 jogada tá